E aí rapaziada, estamos aqui no evento hoje de Pipeiro da Cachoeira, certo? Evento dos caras de 4 anos, uma resenha top que está acontecendo aí, muita gente presente Temos um local ideal aqui para soltar pipa, você pode observar aí, muita área verde, certo? Ali é um pátio de carro, que o guincho traz pra cá, certo? Bastante área rapaziada, olha o pessoal onde está aqui, onde a pipa está é pra lá Vai lá pro morro lá, os pipa, praticamente pouco espaço pra xepa pra lá, certo? Localzinho da hora aqui, e muita gente né mano, e muito pipa também Beleza, olha lá, vai subir mais um preto lá, olha lá Mais um pipa top subindo, olha o que é esse Eita moleque Parabéns Pipeiro da Cachoeira Mais uns cortes e recortes aqui Rabiola de sacola de mercado É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo rapaziada Olha o detalhe, olha isso Faz sempre que eu não vejo uma zéia assim Só só assim mano Ah, perfeito mano Olha os cortes e recortes mano Esse é do Zói de Gato rapaziada O top hein Legal mano E ele tem vários ali, mesmo naipe, só corte e recorte e bambu Pô E olha, tem uma pancada, já tá tudo pronto já né mano Olha aí rapaziada, o que tá vindo ali Pronto ó Os imirim aí ó Olha rapaziada, olha isso Show hein zéio Imirim mano Olha isso Tudo corte e recorte no bambu rapaziada Olha aí, tá lento Mano, veio pra todo tipo de vento e ele tem pipa mano Barueria aí ó Olha aí mano, mostra aí Deixa eu ver de novo aí, com o seu emblema aí Vamos dar um grau nele aqui É, esse aí é seu de presente ó É nada, sério Putz, olha aí rapaziada, olha aí Ganhamos um presentão mano, olha que da hora Olha os recorte Barueria de 55 mano Barueria de 55, da hora hein zóio Tem pipa pra todo vento Talento puro aí mano Tá com o nome na vareta? Tá, alguns tá Olha aí ó Onde tá a identificação do pipa rapaziada Legal hein Legal mano É isso aí Olha o florescente Olha o florescente filetado rapaziada Olha isso que show Ah, é presentão? É presente Olha aí, que da hora, que momento da hora hein rapaziada Você é louco Legal, legal Shows aí É nóis mano, tamo junto Igualmente mano, tamo sim Olha isso mano, olha isso Olha isso Uhul Uhul Foi rapaziada ó Ó, já o relão Ó o relão Esse já foi, esse já Olha esse amarelo Olha que da hora Isso vai ser espetáculo no alto rapaziada Olha ele aí Show Ó a violona vermelhona Olha É isso Rapaziada Que bonitão esse pipa mano Vai voar, olha lá Mais um pronto Eita Foguetão Ah, eu já tô comprando Pessoal preparando mais uma nave aí ó Adriano Pipa Zona Norte aí rapaziada Eita Eita A nave Forte recorte Bambu, bambu Fitinha daquele jeito Do jeito que a gente gosta rapaziada Ó Parabéns Parabéns Pipeiros O Cachoeira Vai Foi Mais uma nave Rapaziada Olha ela Show hein Show Ficou top Mais uma nave aí rapaziada Olha o céu como tá Rapaziada Rapaziada Mais uma nave que vai subir daqui ó Olha que maravilha Vai subir, vai voar Tá bonitão hein Olha o chefe aí ó Você que produziu essa nave aí chefe Foi, foi Aí ó 70 metros de rabiola 70 metros de rabiola rapaziada Será que vai ficar bonito no alto Você é louco Vai dar show Parabéns Manzão Belo brinquedo